Todos no MST são Lula? Olha só, quando eu decidi denunciar o MST, eu fiz isso porque eu represento milhares de pessoas que estão no assentamento do MST, da CUT, que não são mais Lula, que hoje são 100% Bolsonaro. Por quê? Pessoas que estão em acampamentos, quem está em acampamento é porque ainda não recebeu a terra, certo? Quem já pegou a terra está em assentamento. As pessoas do assentamento, que demoraram 6, 10, 20 anos e nunca pegaram titulação de terra, só puderam pegar por conta do governo Bolsonaro, que distribuiu mais de 400 mil títulos de terra que o PT nunca deu para esse povo. Porque quando o PT não dá título de terra, ele mantém as pessoas na sua mão, elegendo Lula, re-elegendo Lula, elegendo Dilma, e assim sucessivamente. A maioria das pessoas hoje de assentamento não quer ver a cara do Lula. Eles estão com o Bolsonaro. Faz uma pesquisa dentro dos assentamentos para vocês verem. Sem terra, não quer ver o Lula nem pintado de ouro. As pessoas hoje têm acesso à internet, elas conheceram a verdade. Quem está em acampamento de MST não conhece a verdade. Eu fui doutrinado, eu fui militante do MST porque não conhecia a verdade. Hoje eu conheço a verdade e sei que o governo Bolsonaro é um governo justo, um governo que está realmente ajudando as causas que o PT promete e que nunca fez. Então, a galera do assentamento MST CUT hoje está com o Bolsonaro.